Gente, começando a missão final de Splinter Cell com Victor, apresentar a turminha, eles estão, sejam muito bem-vindos, peço desde a curso, deixa o like, que você precisa botar um de inscrição para mais detonados, lembrando que esse detonado jogamos pela primeira vez. Sam was in trying to make his way through the White House while the people he'd trained tried to kill him. As for Grimm, well, she had the hard part. Vamos lá, devagarzinho aqui. O que foi? O operação? Essas ordem. O que fazemos aqui, quando devemos ser parte da equipe com os primeiros objetivos? Não sei o que eu sei, mas as ordem veio de Ice Queen Grimm, e ela está na direção... Pai! Sam, nós temos uma oportunidade aqui. Reed stashed Vice President Samson in the ballroom with personal bodyguards. He's waiting to be introduced as the next president. That's on my route to the West Wing. Pay him a visit, then meet him in the press room. We'll figure out how to tackle Reed there. Vamos lá. Vamos ter cautela aqui. Vamos lá. Vamos! 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 Eu não tenho a fixação com o objetivo! Ah! 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 We're gonna hold position and wait for the contact! Hold up! Keep your eyes open for the target! Hold it! Time for an ass-kicking! Hold it! Wuh! Wuh! Hold position! Let the contact make the next move! This looks bad! Everyone hold position! Mua Mua No contact Mua 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 Fala Fala Mua Vamos lá Mua 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 Hold position! Watch for movement! We're gonna hold position and wait for the contact! Dark is in the dining room! It's getting a little cocky there. What? Oh! Oh my god! 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 You're like he's got a legend. É um bugalho de cara! E um beijo de voz. É um beijo de voz. A baton de voz é o acabado. Você está acima. Você está acima. Você está adiando a base. Você está acima. Você está acima. Reload-a. Vamos lá. Vamos lá. Não está bem aqui, bró. O que é isso? 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 Não. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. É nóis, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 artillery a CIDADE NO BRASIL 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 ARTRIB Mus記得 1 實 . 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 we're out of time, Sam. . . . where are you? I'm close get closer. I'm close get closer There's no distance. Intercity now. We need to light signal Then we take the security down Armin! Armin! Damn it! É, brother É, brother, consegui, mano Eu vou te dar o presidente Tem alguma ideia? Uma, mas vai ser difícil Faça o que você tem que fazer Eu sempre faço, Sam Eu sempre faço Tom? Eu tenho o Fischer Eu trago ele dentro, não faça algo drastic até que eu saiba Desculpe, Sam Você vai para o Oval Você tem que se vestir bem para o momento Desculpe 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 Você tem um apontamento com o presidente Desculpe 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 Foi para o melhor bom, Sam. E eu vou fazer isso novamente em um coração. Por as mesmas razões. Eu nunca conheci você. Não, você não. E você ainda não. Eu estava perguntando quando você ia chegar aqui. Boa trabalho, Ana. Eu vejo que você ganhou algum emprego para o estudo que ele tirou no campo de avião. Bem, ele colocou um pouco de um braço. E agora ele está aqui. O famoso Sam Fisher. Só em tempo de ser útil. Então, como você se sente, Sam? Sabendo que você irá na história como o cara que assassinou o presidente Caldwell. F*** você, Reed. Claro que você vai ficar um pouco mais tarde para salvar ela. E você vai ser tirado várias vezes tentando escapar. É clássico, mas é limpo. Você não acredita que isso vai funcionar. A câmera de pesquisa vai mostrar. Não. As suas câmeras, nós elas possamos. As suas medidas de segurança, nós nos garantizamos que o Pulse fried. Nós somos o terceiro Echelon, senhora Presidente. Nós possamos todas as informações que vai por essa cidade. E se eu quiser, eu posso fazer isso parecer que você foi assassinado por dois loucos de cirurgia e um retribuidor. Então, escutem-se, e você pode viver um pouco mais tempo. Isso não é o terceiro Echelon. Isso não é o Lambert, o terceiro Echelon. A última vez que eu cheguei, ele foi morto. E, acham-se o que? O terceiro Echelon quase morreu. Tom! Você vê, o presidente decidiu que a agência não está justificando a sua fundação. Ela vai nos desistir, deixar a América vulnerável com os tipos de ataques que você gastou. Echelon, você está tudo bem? Sim, eu estou bem, obrigado. Son de... Ah... Que foi um bom call. Você tem que dois minutos antes a Armei desistirá-se de volta o White House. Faça-se um útil. Como o Megiddo chegou a você? Você não quer saber sobre o Megiddo, você quer saber sobre a sua filha. Você não tem que falar sobre a minha filha. Você ainda não entende, você? Serra não importa. Dreatening ela era apenas uma maneira de chegar a você. E a você era uma maneira de chegar a o terceiro Echelon. E o terceiro Echelon, era uma maneira de chegar a o que eles queriam de fora do White House. Você é o mole. Você é o que Lambert estava preocupado. Muito bom, Sam. Você finalmente vê. Você é um filho de uma filha. Você me custou três anos de minha vida. Três anos de quando eu pensava que minha filha era morta. Move, move, drop your weapon on the floor now! Captain, thank you for rescuing me. Now, I don't see anyone else here but us, and I'm sure you don't either. No, ma'am. Let's get you out of here. Thank you. Oval Office is secure. We have the President of the POTUS is safe and secure. Conquista desbloqueada. Termineu o jogo, Casa Branca. I've talked to Sam once since he left. He told me that he and Sarah were going to take some time to catch up. He talked about learning who was really important to you. Why you always had to come back for him. He talked about family. And you know what the last thing he said to me was, just before he hung up? Vicky said, Thanks for everything. I love you like a brother. Brother, that's family, right? I've thought so. Em memória de Pierre Guillauneil. Deve ter sido um dos produtores, né brother? Bom, gente. Eu não tenho muito. Eu sempre falo alguma coisa sobre os jogos que eu jogo nos créditos. Sempre não. Algumas ocasiões. Mais recentemente. Bom, gente. É um jogo bom, né? Bom, não é ruim, não. Eu tive no momento de ápice. Foi na Guerra do Iraque. Eu gostei daquela fase. Quase que eu vá me investir. Até porque eu estou jogando o jogo sem ser um modo furtivo. Eu estou jogando o meu trabalho em todo o mundo. Obviamente, aquela fase foi a mais divertida para mim. Porque eu estou jogando. Não estou jogando no modo furtivo. Quem apareceu no meu tubado. Estou jogando assim. E o jogo é projetado para ser no modo furtivo. Então, para quem está jogando no modo furtivo. Para tudo furtelado. A experiência é outra. Então, aqui no Blacklist. Você tem a opção. Ou joga furtivo. Ou vai na bala mesmo. O jogo é bom. O jogo é bom. Valeu o preço de tudo que eu paguei. O preço baixo. Mas eu comprei atrasado. E muito atrasado. E é só isso que eu estou dizendo mesmo, gente. Se você curte jogo de furtividade. Esse é o jogo. Se você gosta de furtividade. Se for de tiro. Como eu já ouvi o detonado inteiro. Aí é outra história. Porque esse jogo não foi feito para isso. Esse jogo foi para ser furtivo. Então, se você gosta de jogo furtivo. Esse jogo eu recomendo. Para tiro. Não foi feito para tiro. Foi para ser furtivo. Tiro é a segunda opção. E caiu bem nesse jogo aqui. Como segunda opção. Caiu bem. Caiu bem. Diferente dos jogos do Playstation 2. Pois é. Vou ficar por aqui. Gente, fiquem com Deus. Que é o mais importante da nossa vida. E até a próxima aventura, pessoal.